Música Afirma Jim Imposs DJ Wattla Jim E mais DJ Andrew Jiraya DJ Fernando Van Baster Who you know is ill is this Tombstone killing shit Quem sabe é isso, quem sabe é isso, quem sabe é isso Se est 착 academia, quem sabe é isso Quem sabe é isso, quem sabe é isso E ele tem que sair E ele tem que sair Eles têm um fita Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.